Fala galera, Felipe Tomé na área para mais um programa Head Coach B9. Se você já segue a gente no canal, beleza, se não segue é só seguir, clica no sininho, compartilha se você gostar desse vídeo e se você não gostar também compartilha, tá bom? No programa de hoje a gente vai abordar como a gente consegue parcerias e patrocinadores para o nosso espaço, para a nossa equipe. Roda a vinheta! Para você entender a dinâmica dessas nossas aulas, a gente já falou sobre registrar carteirinha, de como abrir seu espaço, como ter um treino de competição na sua equipe. Se você não acompanhou essas aulas, clica no link aqui em cima e acompanhe elas passo a passo, que a gente já está numa aula mais avançada, a gente já está saindo da parte extra tatame. No tema de hoje, a gente vai falar sobre parceria e patrocínio. Você acha que patrocinadores patrocinam apenas atletas? Não, não, os patrocinadores também podem patrocinar a sua academia. É o meu caso aqui, eu não sou um atleta de competição, mas eu sou líder de uma equipe. Sou patrocinado aqui pela Storm Strong, né? Toda a parte de Nogi, do Sem Pano da minha equipe, é fornecida por essa empresa. Assim como aqui na B9, se você olhar ali ao fundo, a B9 é patrocinada pelo Poço do Açaí aqui. É patrocínio da equipe, assim como o Poço do Açaí patrocina alguns atletas também. Como que a gente consegue, ou como a gente angaria, eu prefiro chamar de colaboradores, ou não patrocinadores, né? Por quê? Existe uma troca, né? Como a gente, líder de equipe, já tendo alguns alunos, a gente tem condição de comprar uma quantidade maior de materiais, a gente pode pedir uma parceria para aquela marca que a gente está querendo trabalhar, em contrapartida, algum desconto em materiais, com a exposição da marca na academia, nas redes sociais. Então esse é um primeiro passo que você pode estar fazendo, né? Para dar um bom exemplo, a nossa equipe, a gente, lá na Tintomé, a gente trabalha com a parte de kimono com a Black Ball, com a parte de Nogi com a Storm Strong, né? São dois segmentos diferentes, duas aulas diferentes, então o que a gente faz? A gente prioriza a compra dos materiais para essas duas empresas. Numa ausência, se você precisa com urgência e você não tem esse respaldo, nada impede de você adquirir de um outro fornecedor. Porém, é muito importante que você dê a visibilidade para aquele colaborador ou aquele patrocínio. O benefício é uma via de duas mãos, né? Se ele está te ajudando, você também tem que ajudá-lo. O que um patrocinador ou um colaborador quer? Ele quer visibilidade, ele quer dar ênfase na marca dele dentro da sua equipe. Então, nada impede de você colocar um adesivo, mencioná-los na rede social, né? Então, esse é um ponto importante de como você se manter com aquela parceria por um longo período. Nutrindo essa parceria com o seu patrocinador ali, com aquela marca de kimono, hash guard, no nosso caso aqui no jiu-jitsu, nada impede de depois de um tempo surgindo um aluno ou alguém que você queira ajudar dentro da sua equipe, você peça uma ajuda para esse patrocinador também, para aquele aluno específico, aquele competidor. Isso vai trazer visibilidade no cenário esportivo para que ela marca também. Então, é muito importante que você tenha sempre essa afinidade. E lembra, é uma via de duas mãos, né? Não adianta você só receber e não dar nada em troca para o cara. Então, você tem que dar essa colaborada para que cada vez mais essa parceria aumente. Galera, por hoje é só. Fica ligado que no próximo programa a gente vai falar sobre como a gente aumentar as vendas dos produtos, contribuir com a renda geral da academia, com uniformes, acessórios e tudo mais. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha com o amigo, liga o sininho para receber a notificação aqui. E é muito importante que você comente aqui embaixo, não deixa de comentar. E se tiver crítica, critica também. A crítica constrói. Então, até o próximo programa, os... Rock 4 é de velho, né? Você tem que gravar com o Ivan Drago, olha cá, rapaz bonito. Essa, esse... Ah, não tem como, eu falei para ela. Fala que é a volta do gás, é o Kame Kamehameha do Jujiteiro. Ah, não tem como, eu falei para ela.